E o mercado da bola do Atlético continua super movimentadíssimo nos bastidores. Depois do Atlético contratar Pavon, Pedrinho, Allan Kardec e o zagueiro Jemerson, o torcedor quer saber, Wellington, o Atlético vai contratar o Paulinho? Paulinho que atualmente está no Leverkusen. Será que tem chance sim de jogar no Galo? Trago a informação para você e vamos trazer informação super importante sobre a vinheta do Shopping Diamond. É rapidinho, depois da vinheta. Mas comente aí, o Paulinho tem vaga na ponta esquerda do Galo? Bora para a vinheta. É isso aí, massa atleticano. Eu chamo Wellington Ferreira. Inscreva-se no canal, acione o sininho agora, tá? Para você não perder nem uma notícia do Galo. Mercado da bola daqui para frente muito movimentadíssimo, muito movimentado, perdão, até agosto. E eu estou ligado que você quer saber tudo o que acontece no Galo, beleza? Bora começar de informação? Vamos falar primeiro sobre o Shopping Diamond, né? O Galo avança para vender o Diamond, tá? Para a Multiplan. A informação que chega, tá? Todo mundo sabe a Multiplan. Ela tem preferência na compra do Shopping, né? E ela vai estar igualando, né? A proposta que o Atlético recebeu de algumas outras empresas. Cerca de 350 milhões de reais. Enquanto isso, o Atlético nos bastidores, né? Vem negociando com os credores. Aquele que abater a dívida, como você já sabe, o Atlético vai estar pagando essa dívida aí à vista. A expectativa poderia conseguir um valor até maior com a venda do Shopping, mas, por enquanto, os números são trabalhados ali entre 350 a 400 milhões de reais. Isso é uma grana muito boa, né? Que a gente sabe, ajuda muito o Atlético estar pagando as finanças. E eu quero dar um recadinho importante para você que tem uma empresa, você quer estar anunciando com a gente, você vai chamar nesse contato aqui, ó. 319-8849-2629, beleza? Depois do Atlético escrever no BID o Pedrinho e o Christian Pavon, tá na tela aí o Atlético, mais uma vez, super rápido nos bastidores. A Cria do Galo está registrada no BID e já pode reestrear com a camisa do Galo. Tá aqui, ó. Gêmeos de Jesus está com contrato no BID e tá aqui também, ó. O artilheiro registrado, o atacante Allan Kardec, foi regularizado também no BID. Então, todos os reforços que o Atlético contratou até o momento, todos estão prontos, registrados, para poder estar estreando com a camisa do Atlético. Aí agora depende, o treinador é o Tuco ou o Mohamed, se vai ou não colocar os caras para jogar no próximo jogo do Galo, beleza? E sobre o Paulinho, hein? Muitas pessoas mandando mensagem ao Elton. Paulinho vem para o Galo? Bora falar de Paulinho. Vamos lá, massa. Vamos falar agora do Paulinho, jogador super novo, apenas 22 anos. É, massa. Jogador aí com o Atlético já observou a situação do jogador. Vamos lá. O Paulinho, né? Informação de bastidores aí que ele era uma primeira opção. O Atlético está tentando essa contratação antes do Pedrinho, pessoal. Porém, o que acontece? O clube alemão quis pedir alto para poder estar liberando o Paulinho. O Atlético não conseguiu essa contratação. Diante disso, Pedrinho foi contratado pelo Atlético. E eis que surge a informação agora pelo portal do UOL sobre o Paulinho. É muita bagatela para trazer o jogador, tá? Está na tela aí para você acompanhar a informação. Vamos lá, pessoal. Você acompanhando a informação, o Bayer Leverkus, segundo informações aí do Bruno, ele topa estar vendendo o Paulinho, tá? Para o valor inferior a 5 milhões de euros, tá? Isso daria cerca de 27 milhões de reais, tá? Então, o atacante ainda é alvo de clubes europeus, tá? Porém, o jogador prefere manter a sua carreira lá na Europa. Porém, ele não descarta uma possibilidade de estar voltando para o futebol brasileiro. Paulinho, todo mundo conhece um jogadoraço e o fator de ser novo. Olha o que a matéria aqui, tá? Do UOL disse. Com a possibilidade de perder o Paulinho de graça, o Leverkus está aceitando uma proposta de cerca de 5 milhões de euros, considerada baixa. O atacante é alvo de clubes na Inglaterra, Espanha e na Itália. Mas o jogador não descarta um retorno para o futebol brasileiro. Meu amigo, o Paulinho apenas 22 anos, um jogadoraço, não acho o valor tão alto assim. Por que o Leverkusen está meio aí, né, preocupado? Olha aqui, ó. Jogador 22 anos, tem o seu contrato até 30 dos 6 de 2023. Ah, Uertão, mas por que eles estão preocupados? Sabe por quê? Porque a partir aí, né, do começo do ano, dezembro para janeiro, o jogador já pode estar negociando com qualquer clube um pré-contrato. O jogador assinando um pré-contrato, o jogador pode estar saindo de graça do time e o time não vai estar ganhando nem um centavo com o jogador. Então, o nosso diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que faz excelentes contratações, contratou o Cristian Pavon desse jeito, contratou o Otávio, contratou o Ademir. Então, assim, o Rodrigo Caetano com certeza está de olho no jogador e como o Al trouxe a informação aí, o Atlético monitorando sim a situação de Paulinho. Até o momento não fez proposta, mas vamos ficar ligados nos bastidores e observando. Quem sabe, né, o Paulinho aí pode estar pitando no galo. Fala aí muitos torcedores ao Eriton, não tem vaga no galo porque o Pavon chegou. Sim, o Pavon chegou, porém, a gente tem o Keno pela esquerda, infelizmente sofre muitas lesões, Pavon e o Ademir. Então, sim, na minha opinião, tem vaga sim para mais um jogador. Vamos aguardar e ver realmente, né, o que que vai acontecer, tá? O Atlético nos bastidores muito revoltado, né, com o áudio do VAR que foi liberado aí, todo mundo acompanhou, o áudio de São Paulo e Atlético, o áudio de Flamengo e Atlético. Eu ainda continuo batendo no pé quem foi que deu o gol, né, entre Flamengo e Atlético. Uma coisa é certa, o Bandeirinho não foi, o Ape também não foi. Então fica meio confuso aí, mas é aquele negócio, na dúvida, né, marca para o Flamengo aí que está tudo certo. Para a gente poder finalizar, vamos trazer uma notícia que não é muito boa, né, para o torcedor atleticano. Todo mundo sabe, o Atlético está com dívida, como todos os clubes, está na tela aí, matéria aí do GE. Atlético versus o empresário André Cury. Galo é condenado em R$ 800 mil em ação, caso Mike Suell. Não tem acordo. Essa aí é do Mike Suell. Porém, tem mais um problemaço para o Galo aí, tá, envolvendo o empresário, tá? Uma venda aí sobre o Marcos Rocha lá atrás. Então, assim, é muito problema que o Atlético tem com esse empresário. A gente realmente, né, fica doido para que o Atlético consiga estar solucionando todos esses problemas. E outra coisa, né, mais tarde a gente vai trazer um vídeo aí sobre o Tite. Meu amigo Mauro Luciano falou sobre o Tite, né, lá atrás um pouquinho. Que o Tite, quem sabe, pode estar pintando no Galo em 2023. Então tem informação importante do Tite aí. Será que o Atlético estaria esperando para 2023 tentar contratar o Tite? Que já disse declaradamente que não vai ficar na seleção brasileira. Ou também, quem sabe, né, tentar aí o Gatiardo. Será? O Tite já falou publicamente, né, que ele se sente com uma dívida com o Atlético. Devido àquele péssimo ano que ele fez aqui no Galo. Então a gente continua observando o mercado. É muito importante você se inscrever no canal. Acione o sininho. Você acionando o sininho das notificações. Sempre que sair vídeo aqui no canal, tá, você vai ser notificado. Não deixou o like? Ainda tá tempo? Deixa o seu like que todos os dias agora tem vídeo informativo. E principalmente, aquilo que eu sei que você tá do outro lado da telinha gosta. Mercado da bola do Galo. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.